A pita aérico, Andrade de Carvalho, tem a juventude mais uma vez pelo lado direito, Paulo Henrique ganhou velocidade, remato, tirou mais uma vez, olha a chance Marcos Vinícius, gol do Juventude! Marcelinho de longe, Marcos Vinícius pelo meio, ele vai riscar para a esquerda, que bomba! E a defesa do Raul, olha o Capixaba! Tem cobrança fechada do Castilho, veja o levantamento, Raul, essa bola ficou na... Os artilheiros do Juventude na temporada com 3 gols, olha a cobrança fechada, chegou tocando de cara... 34 minutos, vem a cobrança do Castilho, cobrança mais aberta, Matheus Peixoto para fora! A bola viajou, veja de novo, Matheus Peixoto saiu da marcação, cabeceou para fora! Vem a cobrança, vem a cobrança, vem a cobrança, Marcelo Cardé acompanha! Teremos o troca de passes, a pita e o Érico Andrade de Carvalho, começa o segundo... O rembote é com o Aimoré, Lucas Sampaio faz o levantamento, olha o toque de cabeça, Marcelo Cardé foi buscar, tem rembote e furou o Everton Júnior! Marcelo Cardé evitou o gol de empate, tocou na bola e ela foi na... Quem vai para a cobrança? Bruno Ferreira, pé direito, faz a cobrança fechada, Marcelo Cardé! Longa distância do Neto, do Baiano, pé esquerdo na bola, Marcelo Cardé! Espetacular a cobrança do Neto, do Baiano, Marcelo Cardé voou bonito para colocar para escanteio! Bruno Ferreira, vem na cobrança, Marcelo Cardé ficou no meio do caminho! É o Neto Baiano, ele na bola, pé esquerdo, Marcelo Cardé! Tem rembote, João Denoni, a posição... Paulo Henrique, faz o levantamento, a bola buscando ali a segunda trave, bochecha, arrumou de cabeça...